Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e hoje eu vou resolver um problema do livro do Halliday, 9ª edição. É o exercício número 31 do capítulo 12, um exercício que fala sobre equilíbrio de corpos extensos nesse período de pandemia, o meu local de trabalho, o Instituto do Campo Salinas. A gente está fazendo atividades remotas, por isso eu estou resolvendo alguns exercícios e esse aqui é mais um deles voltado para a turma de Física Geral 2. Esse exercício solicita saber qual é o valor dessa distância X. que é a distância do centro de massa. Essa aqui é uma figura que eu tirei do próprio site da editora, então ele está em inglês, é o center of mass, é o centro de massa dessa barra não homogênea. E ele está querendo saber a distância X aqui do centro de massa até a extremidade esquerda. Ele fala que o ângulo θ é 36,9 graus e o ângulo φ é 53,1 graus e o comprimento da barra L é 6,10 metros. Se você, eu não vou colocar o enunciado, mas fique à vontade aí para pegar o Halliday, para ler todo o enunciado que é de extrema importância. Nesse tipo de exercício, um exercício de equilíbrio de corpos extensos, a primeira coisa que a gente deve fazer é desenhar as forças existentes no corpo que a gente deseja analisar. O corpo que nós iremos analisar é essa barra, então nós vamos desenhar as forças que atuam nessa barra. Então tem aqui o peso que está no centro de massa, sempre vertical para baixo, aqui. Nós vamos ter trações aqui, eu vou chamar de T1 e aqui eu vou chamar de T2, sempre aqui vetorial. Beleza? Ótimo, vamos então, a segunda coisa que a gente faz quando tem um problema desse é decompor as forças, tá? A gente vai precisar decompor as forças para trabalhar com equilíbrio de forças e equilíbrio de torques. Então, vamos fazer a decomposição dessas forças, a gente faz a decomposição aqui, vai ficar um T2X e aqui vai ser um T2Y. Esse X e esse Y vai depender de onde está o ângulo, se vai ser seno ou cosseno. O ângulo está aqui, porque o ângulo é entre a vertical e essa reta, essa reta e a vertical, o ângulo está aqui, então aqui é o ângulo Φ. A mesma coisa aqui vai ser o ângulo Φ, tá bom? Então, aqui vai ser T2 seno Φ, e aqui vai ser T2, cosseno Φ. O da horizontal é seno, o da vertical é cosseno. Isso, claro, vai depender de onde está o ângulo, nesse caso o ângulo está aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui para T1, aqui vai ser T1, cosseno Φ. E aqui vai ser T1, seno Φ. Tudo bem? Ótimo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar solucionar o problema. Esse X aqui, ele vai aparecer quando eu trabalhar com torque, porque só falar do equilíbrio de forças não interfere onde a força é aplicada, somente no equilíbrio de forças. Onde a força é aplicada vai ser importante quando eu for trabalhar com torque. Aí vai ser importante onde a força é aplicada, porque é o braço de alavanca. Então, vou proceder aqui, a primeira condição de equilíbrio fala para mim que a força resultante tem que ser zero. Eu vou fazer primeiro na horizontal X, eu tenho que T1 seno de θ é igual a T2 seno de Φ. Em Y, eu tenho as forças T1, T2 seno de θ é igual a força para baixo. Então, fica T1 seno de θ mais T2 seno de θ é igual ao peso. Não soluciono o meu problema, como eu disse, porque não aparece essa distância X. Não confunda com esse X aqui. Esse X aqui é só para indicar para mim a direção das forças, tá? No eixo X, na horizontal, eu tenho uma para a direita e outra para a esquerda. Bom, vamos trabalhar então com a segunda condição de equilíbrio. Segunda condição de equilíbrio fala que o torque resultante tem que ser nulo. Para falar do torque resultante nulo, eu tenho que determinar onde será o eixo de rotação. Então, eu vou escolher o meu eixo de rotação. Aqui, a escolha do eixo de rotação não interfere na solução do problema. Pode acontecer que, dependendo do local onde você escolhe o eixo, você vai ter que utilizar mais um local para você ter mais equações para tentar solucionar o problema. Como que você vai fazer? Bom, você vai tentar... aqui tem três possíveis e eu vou justificar por quê. Você tem que... é tentativa e erro, tá? Isso aí, à medida que você vai fazendo mais exercícios, você acaba aprendendo a uma escolha melhor. Mas, mesmo assim, é tentativa e erro. Tem três possíveis eixos, tá? Esse aqui é um eixo de rotação possível, que é a extremidade direita da barra. Por quê? Porque aqui, quando você escolher, o torque da força T2 cosseno Φ vai ser nulo. Você vai ter torque só do peso e de T1 cosseno θ. Outro possível eixo de rotação é aqui, onde atua no centro de massa, porque aí o torque do peso vai ser nulo. E na extremidade esquerda, porque aí o torque da força T1 cosseno θ também vai ser nulo. A gente escolhe o eixo de rotação no local onde a gente vai ter o maior número de torques nulos. Então, aqui não faz diferença. Eu vou escolher o meu eixo de rotação à extremidade esquerda, tá? Aqui, ó. Então, a extremidade esquerda. Tudo bem? Desenhei ele aqui. Escolhendo isso, a linha de ação de força de T2 seno Φ e T1 seno θ passa pelo eixo de rotação. Então, o torque de T2 seno Φ é nulo. É como se você aplicasse uma força na porta, não na dobradiça, mas no batente da porta ali, naquela parte mais fina da porta. Outra força que também tem torque nulo é o torque de T1 seno θ. E escolhendo o eixo de rotação aqui, o torque de T1 cosseno θ vai ser zero também, porque ele atua como se fosse na dobradiça, né? De uma porta. Então, o torque de T1 cosseno θ vai ser igual a zero. Nós, então, vamos ter o torque da força peso, que tende a girar a barra no sentido horário, e o torque da força T2 cosseno Φ, que tende a girar a barra no sentido anti-horário. Então, elas têm sinais contrários. O que eu vou fazer? Para que o torque resultante seja igual a zero, já que elas têm sinais contrários, elas têm que ter o mesmo módulo. Então, fica x vezes P é igual a L vezes T2 cosseno Φ. Aqui, vamos lá. O problema não forneceu x, é o objetivo do problema, é obter x. Ele também não forneceu peso, forneceu L, não forneceu T2. Então, veja bem, eu tenho aqui três equações. E eu tenho uma variável, duas variáveis, três variáveis. Aqui, eu tenho uma, duas, três variáveis. Eu vou ter que fazer uma manipulação algébrica para solucionar o meu problema. Veja bem, nessa equação aqui, a equação para o eixo y, eu tenho T1, T2 e peso. Na equação para o equilíbrio de forças no eixo x, eu tenho T1 e T2. Então, eu posso escrever essa equação aqui em função de T1 ou T2, desde que eu isole um dos dois aqui em cima e substituo aqui embaixo. Eu vou fazer esse isolamento aqui em cima. vou isolar o T1, vai ficar, então, T1 é igual a T2 seno Φ dividido por seno θ. Lembra, o seno está multiplicando de um lado a igualdade, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai no denominador. Onde tem T1, eu vou chamar essa equação aqui de número, pode ser a número 1, e eu vou colocar ela aqui. No lugar de T1, eu vou colocar a equação número 1. No lugar de T1, eu vou colocar a equação de número 1. Vou chamar essa equação aqui de número 2, e essa aqui de número 3. Acho que fica mais organizado. O que eu vou fazer primeiro? eu vou pegar a equação número 1 e vou jogar ela dentro da equação número 2. Onde tem T1, vou substituir essa expressão. Fica T2 seno Φ dividido por seno θ. isso aqui é só T1, ainda tem a multiplicação pelo cosseno de θ. Mais T2 cosseno Φ igual ao peso. Veja bem, eu reescrevi a equação número 2 aqui, só que substituindo a equação número 1. Aqui, que eu obtive aqui em cima, isolando T1. Tá? Então agora eu tenho T2 e peso. Aqui também eu tenho T2 e peso. Vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer uma manipulação aqui para que eu possa substituir o T2 em função do peso. Eu vou substituir o T2 em função do peso. Então eu vou isolar o T2 aqui. Para isso eu vou primeiro tirar esse denominador, vou colocar ele nessa parcela e no lado direito da igualdade. então fica T2 seno Φ cosseno θ mais T2 cosseno Φ seno θ é igual a P seno θ. Não se assustem, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu tirei o mínimo múltiplo comum dos dois lados da igualdade, aqui tem uma igualdade, dos dois lados da igualdade. O mínimo múltiplo comum é seno de θ. Como aqui já tem o denominador seno de θ, não muda essa expressão aqui do numerador. Repetir. Aqui não tem, eu vou multiplicar essa expressão por seno de θ. Aqui. A mesma coisa com o peso. Como eu terei seno de θ dos dois lados, eu posso simplificar obtendo só essa expressão aqui. Vou colocar T2 em evidência aqui. Tá? Então, o passo vai ser colocar T2 em evidência. Colocando T2 em evidência, fica seno fi cosseno θ mais a ordem dos fatores não altera o produto, mas vai facilitar para eu conseguir a visualização de uma propriedade trigonométrica. seno fi cosseno θ seno θ cosseno fi. Repito, igual a P seno de θ. A propriedade trigonométrica a qual eu me refiro é seno A cosseno B mais seno B cosseno A isso aqui é seno de A mais B que no meu caso é seno de fi mais θ ou θ mais fi. Tá? Aí a minha expressão para completar fica T2 seno de θ mais fi é igual a P seno de θ. Vou isolar T2 fica então T2 é igual a denominador seno de θ mais fi e no numerador P seno de θ. Olha só, eu quero resolver o meu problema, eu vou numerar essa equação como sendo equação número 4 eu vou pegar a expressão para T2 e vou colocar nessa equação aqui vocês vão ver o que vai acontecer vou tentar deixar aqui que aí vocês conseguem ver a equação número 3 e a equação número 4 o que eu vou fazer fica vou jogar a equação número 4 na equação número 3 e vai ficar x vezes P lembra o meu objetivo é descobrir x tá bom x vezes P é igual a L vezes no lugar de T2 eu vou colocar essa expressão aqui seno de θ mais φ no numerador P seno θ multiplicado ainda por cosseno de φ olha só x vezes P igual a L acompanha aqui eu faço a leitura na fórmula 3 na equação 3 no lugar de T2 repito P seno dividido por seno θ mais φ multiplico ainda por cosseno de φ beleza vamos lá aqui eu preciso simplificar uma coisa já que o peso todo da barra não foi fornecido mas ele aparece de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade eu posso simplesmente simplificar ele aqui aí a minha expressão algébrica fica x é igual a L seno θ cosseno φ dividido por seno de θ mais φ seno de θ mais φ o θ é 36,9 graus φ é 53,1 graus se você soma eles 9,1 aqui dá 0 vai 1 aqui dá 0 vai 1 90 sendo de 90 é 1 né então o denominador aqui é igual a 1 então x fica 6,10 vezes seno de 36,9 que multiplica cosseno de 53,1 aí temos que usar a calculadora e ao final disso tudo aqui eu já fiz as continhas mas use uma calculadora científica dá 2,199 metros ok pessoal então se tiver alguma dúvida relacionada a resolução desse problema podem colocar aí nos comentários ou mandem pra mim no google sala de aula caso você esteja em alguma sala de aula minha beleza valeu bom estudo pra vocês um abraço e aí vamos lá vamos lá vamos lá